Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima, que você pode assistir aí na sua casa ou onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, pode usar também a internet no site www.boasnovas.tv e usar também o seu aplicativo Boas Novas no smartphone, no seu tablet e assim a Boas Novas vai pertinho de você, onde você estiver literalmente. Levando até você Boas Novas de Cristo, levando até você o amor de Jesus. É muito gostoso saber que esse amor chega até você através da Rede Boas Novas. É muito bom quando a gente pode levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de estímulo, levar uma palavra de ânimo a cada um de vocês e literalmente abençoar a sua vida. Essa é a nossa missão. E cumprir uma missão é sempre muito, muito especial. Hoje, nesse programa, eu quero deixar uma palavra especial para um irmão querido que está passando por um deserto. Meu irmão Marcelino de Brito, o Senhor é contigo, onde quer que andares. Ele é o teu Deus e Ele vai te segurar pela tua mão, onde quer que andares, para te trazer vitória na tua vida em todos os tempos. Isso, querido telespectador, querido semeador de Boas Novas, é o que você viabiliza quando você ora pela Boas Novas, quando você participa aqui da Boas Novas, semeando até financeiramente, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Jesus. Ou quando, de repente, elas até enfraquecem um pouquinho, a gente possa relembrá-las que nós enfraquecemos, mas o Senhor jamais. Muito obrigada, querido semeador, pela sua participação, por você nos encorajar a continuar 24 horas por dia no ar, levando Boas Novas de Cristo. Que Deus abençoe você e a todos vocês que assistem a nossa programação. Queridos, a gente aqui tem um prazer muito grande de poder conversar com vocês e sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Cabeça pra Cima de hoje vai falar com vocês sobre profecias e revelações. Atualmente, é muito comum nós encontrarmos profetas ou novos profetas em diferentes lugares. Eles estão em todas as partes. Encontramos nas ruas, nas igrejas, nos rádios, na televisão e até mesmo na porta das nossas casas. Eles chegam entregando uma mensagem de Deus. Mas como saber se essa mensagem, ela é verdadeira, se essa profecia é verdadeira? Quem pode profetizar? Qual é a diferença, por exemplo, entre profecia e revelação? Essas e outras questões você vai entender no Cabeça pra Cima de hoje. Nosso tema, profecias e revelações. Começamos com o nosso informativo. A profecia bíblica é uma ação de prever o futuro, que se acredita ser por meio de uma inspiração divina. A Bíblia também relata no passar dos anos inúmeras revelações, ou seja, atos pelos quais Deus fez saber aos homens os seus mistérios e a sua vontade. A Bíblia contém 6.408 versículos com declarações proféticas, dos quais 3.268 já se cumpriram. Segundo estudiosos, não há conhecimento de nenhum caso em que uma profecia bíblica tivesse se cumprido de forma diferente da profetizada. Para o apóstolo Paulo, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento, a profecia é o mais importante dos 3 dons de inspiração. E segundo ele, há diferenças entre profetizar e ser de fato um profeta. Pois é, né? Várias colocações interessantes. Você já parou para pensar que há diferença entre profetizar e ser um profeta? Pois é, revelação e profecia é a mesma coisa? Todos podem profetizar? Como são essas questões? Num tempo em que tantos profetas têm aparecido, né? Vamos conversar sobre esse tema e para nos ajudar nessa reflexão, eu recebo aqui no estúdio Ezequiel de Oliveira, ele que é pastor da Assembleia de Deus do Ministério Boas Novas aqui no Rio de Janeiro. Que alegria, pastor, tê-lo aqui. É sempre um prazer, louva a Deus, por esta oportunidade de estar aqui interagindo com os colegas E nesse tema tão oportuno no momento. Verdade. Porque há tantas confusões aí, mal entendimento em relação a esta palavra, profecia e revelação. E eu creio que nesse diálogo vamos ter as dúvidas de muitas pessoas, como nossos colegas aqui, que estão preparados para isso. E eu agradeço a oportunidade. Bacana, muito bom realmente ter o senhor aqui. Também conosco, a Juliana Cavalcante. A Juliana, ela é historiadora, professora, editora da revista Jesus Histórico e sua recepção. Ela também é pesquisadora do Laboratório de História das Experiências Religiosas da UFRJ. Aqui, obviamente, no Rio de Janeiro. Muitíssima obrigada por voltar aqui, Juliana. Eu que agradeço. Esse tema é muito interessante. Tem a ver com algumas coisas que eu tenho trabalhado. E certamente, eu acho que a história também tem muito a enriquecer aí, nesse diálogo, que vai ser um diálogo transdisciplinar. Eu estou ao lado aqui de teólogos, pastores. Então, certamente, vai ser maravilhoso esse bate-papo. É isso aí. Essa é a nossa expectativa, com certeza. E completa o nosso time de hoje, o Joel de França. Vocês também já o conhecem, já esteve aqui conosco. Ele, que é bispo, presidente da Catedral Presbiteriana Pentecostal, é também professor de Teologia da Fatum, é escritor e presidente do Conselho de Profetas do Rio de Janeiro. E aí, pastor Joel, obrigadíssima. Eu agradeço também a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, cabeça para cima. E hoje, aqui, ao lado do pastor Ezequias e da professora, minha colega professora, né? Juliana, o nome da minha filha. Eu falei, pastor Ezequias, hoje nós estamos aqui, bem amparados aqui, porque nós vamos usar e explorar o conhecimento da nossa professora, que, com certeza, Deus profeticamente preparou ela para estar aqui nesta manhã. Que possamos levar até os ouvintes a edificação sobre esse tema, aquilo que Deus tem nos dado, a sabedoria de Deus. Separar também um pouquinho da profecia, da previsão. Profecia e previsão também é um tema muito bom que nós vamos, hoje, com certeza, poder falar sobre isso. Perfeito. Atualmente, a gente tem uma... existem mais profetas, hoje, esse campo dos profetas, ele está mais farto do que ao longo da história? É impressão ou... como é que vocês veem isso? Olha, do ponto de vista da história, eu acho que é sempre um momento, digamos, up-down, né? Um momento que tem surto e outros que isso vai... tende a diminuir, não desaparecer, mas tende a diminuir. O momento é up? É up. Eu digo que o momento é up porque vivemos de uma forma geral, não vou pensar no Brasil, vamos pensar no mundo, né? Um momento de estabilidade política, um momento de estabilidade econômica, né? É... grupos religiosos, né? Algumas facções religiosas que tendem a ser mais intolerantes, né? Fundamentalistas, né? Traduzindo. Fomentam, né? Esses discursos, né? Esses indivíduos que se dizem profetas, né? Não é à toa que a gente sempre... vamos olhar para o cinema, né? Que o cinema, eu acho que ele é muito bom porque ele traduz em imagens. Por mais que a nossa sociedade seja letrada, imagem é sempre uma coisa muito impactante. Você vê que filme que não sai de moda é falando sobre apocalipse, sobre o fim dos tempos. Verdade. Ou que de tempos em tempos a mídia está noticiando que o mundo vai acabar no dia X, né? E significa que isso não acaba, mas que o cenário político, econômico, né? E facções religiosas que são fundamentalistas contribuem também para o florescimento desses profetas aí, ou messias que não necessariamente são verdadeiros, mas é o contexto que os forja. Os profetas, eles sempre existirão, bíblicamente, e até uma renovação de profetas, como disse o profeta Joel. Vossos filhos terão visões, profetizarão. Isso é uma realidade. Agora, existe dentro desse contexto atual dos neopentecostais, dos novos avivamentos, os oportunistas. E que até se manifesta dizendo que Deus disse quando Deus não disse, né? Mas as profecias, elas se cumprem, as profecias bíblicas, todas elas se cumpriram e estão se cumprindo e vão se cumprir. Não há nenhuma dúvida, até hoje, nenhuma das profecias bíblicas deixou de se cumprir. Agora, existem as previsões, que às vezes nós misturamos, não só falando da revelação, falando profecia e previsão. Para ter uma previsão sobre alguma coisa, é necessário ter um estudo sobre aquilo. Se ela tem um estudo sobre uma área, ela pode ter uma previsão daquilo. Sim, nós tivemos no caso de um antitunami, que uma menina de 12 anos disse para o pai e para a mãe, vamos subir para andar mais alto porque tem alguma coisa estranha no mar. E o pai e a mãe chamam os amigos e acreditaram. Isso é fato real. E perguntaram, por que você, a repórter, perguntou, por que você acreditou tão piamente na sua filha? Porque ela é estudiosa, minha filha estuda sobre o comportamento da maré. Então, ela viu que tinha alguma coisa errada pelo seu conhecimento. Então, ela fez uma previsão daquilo que iria acontecer. Se você é para a Bíblia, ela fez uma revelação. E o que aconteceu? Por que ela teve essa condição? Porque ela estudou sobre aquilo. Como os magos estudavam sobre o sistema da astrologia, o sistema de estrelar, então eles descobriram, viram, viram, pelas suas lunesas, aquela estrela. Que estrela é essa? Então, foram para os estudos hebraicos e acharam lá a revelação de Balaão, sobre a estrela. Então, eles identificaram. Essa é a estrela que indica o Messias. Se eles não tivessem estudado sobre isso, não saberiam dar. É apenas mais uma estrela. É, e juntando esses conhecimentos todos aí, e se tratando de se cresceu ou se diminuiu os profetas, as profecias ou as revelações, dá até a entender que dentro do contexto religioso da igreja, a gente notamos que exatamente muitos estão tendo uma certa preocupação e medo de ser até se usado como profeta. Por motivo de ver tantas barbaridades, tantos falsos profetas. Isso eu tenho percebido. Que tem acontecido pessoas se resguardar e não deixar propriamente Deus lhe usar. Então, há essa dificuldade, como também revelação. Mas, louvo a Deus pela palavra que Deus ainda usa, profeta, como também dá revelação àqueles que estão ligados no mesmo espírito. Eu creio que, por isso que é necessário, para que haja informação, aquilo que ainda há por vir, e aquilo que está acontecendo, como experiência que nós temos com a palavra de Deus. Na verdade, Celeste, para profetizar a vontade de Deus, tem que ter corais, ousadia, certeza. Vou citar um exemplo de Elias. Quando ele vai na casa daquela viúva, Deus falou para ele, aí Deus revelou para ele. Olha, eu preparei uma mulher para te sustentar. Quando chega lá, aquela mulher, ela vai morrer de fome, como todos iam morrer de fome naquela época. Não tinha mais comida. E o que ela tinha era suficiente para ela e o filhinho dela comer. E aí o profeta diz, faça para mim, e não te faltará mais fazer. Ele teve que ter coragem. E se ele não é profeta, ele fica com pena dela. Ele diz, não, eu sou profeta, eu vou orar, Deus vai mandar um anjo, vai mandar comida para mim, vai mandar um pássaro, como Deus fez. Mas ele tem que fazer aquilo. Ele se alimenta daquilo, ela dá para receber. Ela abençoa o profeta, ela é abençoada. Se o profeta não é de Deus, ele não teria coragem, talvez pelo emocional, o coração enganoso, diria, não, não, eu não vou começar a última referência. É talvez isso, não sei se a palavra é coragem ou a ousadia que a Bíblia apregou, a que devemos ter, quando temos confiança no Senhor, quando sabemos que vem dele. Sim, essa confiança é coragem ou madia, é de Deus que o Espírito tem. Porque muitas vezes você pode chegar lá e colocar uma verborreia, me permitam a palavra, né? Também precisa ter coragem, cara de pau, né? Invenções. Muitas vezes você chega lá com invenções e coisas e colocar, e muitas vezes, envolver a vida das pessoas de uma maneira até perigosa e ruim, efetivamente ruim. Mas olha só, até para a gente poder entender um pouco melhor essa questão, qual é a diferença entre uma profecia e uma revelação? Existe diferença? Sim, existe diferença. E a profecia é o ato de você, pode ser positiva ou negativa, pode ser de Deus ou não. Não existe só profecia bíblica, existe profecia de Nostradamus e outros. Existe profecia que você só vai descobrir depois que ela acontece, porque você talvez não saiba distinguir o que ele quis falar. Houve uma profecia sobre a destruição de uma cidade, acreditaram que era uma cidade, era Kursk, era um submarino. Mas todo mundo quando recebeu a profecia, e a cidade vai ser alagada, todo mundo vai morrer. Aí depois, 20 anos depois, esse submarino russo afundou e todo mundo morreu. O nome do submarino era o nome da cidade. Então todo mundo entendeu que era cidade, e na verdade não era cidade, mas era uma profecia. E ela se cumpriu de maneira que as pessoas... O atradicente, o que revelou, o atradicente disse, a América vai afundar sobre a intervenção de pássaros de águia. A pássaro de águia, e o que aconteceu? Dois aviões foram lá na torre, e disse a torre, as duas torres. Mas como eu disse, uma coisa da outra, profecia da revelação. Bem, para a história, a gente tem de trabalhar... História e ciências da religião como um todo, tá? A gente tem de trabalhar a revelação com o sentido de apocalíptica. E aí ela se divide em três tópicos, que eu vou tentar explicar rapidamente. A primeira delas, que a gente chama de apocalíptica mesmo, é o gênero literário. Aí tem o apocalipse de João, Daniel, e tantos outros textos proféticos, mas que são proféticos com diferencial, que tem um impacto social, religioso e econômico eminente. E que atinge, não a um grupo isolado, mas a todo um coletivo. O segundo aspecto que a gente vai chamar de diferenciação é que a apocalíptica ou a revelação é o conceito que a gente chama de apocaliticismo. E o que vem a ser isso? É a ideia da ideologia social que vai transformar isso. E pode ser uma ideologia também pautada diretamente no cunho religioso. A gente não chama atenção tanto ao aspecto religioso, porque ela se prolifera para nós dentro do ambiente religioso. Por isso que a gente prefere usar só a palavra social. E o terceiro, último elemento, é a questão da retórica apocalíptica, que seriam as motivações para tal ocorrência. A profecia, em paralelamente, logo, não tem esse impacto social coletivo e nem ele é iminente. A revelação quase sempre é atribuída à ideia da rapidez, da sua praticidade e que ela tem uma transformação a toda a sociedade. Portanto, dentro da sua colocação, a revelação, ela é uma ação que vai impactar o social. Ela tem o aspecto de influência, de ideologia conceitual. E ela tem, o terceiro é? E o terceiro é a ideia que ela é iminente. É uma coisa que está por vir e é muito próximo. A profecia, não necessariamente. A profecia, você não tem como dizer exatamente, marcar ela temporalmente. A apocalíptica ou revelação, você já consegue demarcar. É por isso que às vezes as pessoas podem até confundir o nome da cidade com o do submarino, né? Acho que foi aqui e a questão foi depois. Eu preciso ir para o intervalo. Vou nesse momento aqui e aí a gente volta. Volto com o senhor, tá bom? Tá bom. Intervalo, voltamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí